Dando continuidade nos mulinetes, vem aqui pertinho, vou estar falando pra vocês hoje do mulinete estrela, quer qualidade, quer, você é sofisticado, você é uma pessoa exigente, esse é o muletinho estrela da Maru, já que é então em alumínio, aliviado, eu vou falar a característica deles, que ele vai do tamanho 1000 até o tamanho 6000, dá uma olhada, e eu vou falar as características que são iguais a ambos, pra vocês terem uma ideia e depois a gente se especifica só na questão da quantidade de linha, tá? Então todos eles, frissão dianteira, carretel de alumínio, enrolador de linha reforçado, olha que legal, manivela de fácil abertura, não precisa ficar desrosqueando aqui, tanto direito quanto esquerdo, dá pra você mudar, tá? Então esse aqui é o mulinete 1000, recolhimento 5x1x1, beleza? E a capacidade de linha dele, 0,20, 120 metros, tá? Passando agora pro modelo 2000, ó, modelinho 2000, mesma característica, igualzinho, muda um pouco agora, é a velocidade, beleza? E a quantidade de linha que cabe nele, de 0,30, 110 metros. Galera, esse mulinete, todos eles, 5 rolamentos, muito legal, eu gosto desse mulinete porque ele é muito forte, cara, eu gosto que eu peço com o naré, e eu tenho um mulinetinho desse pequeno aqui com uma linha bem fininha. Vamos lá, dando continuidade no tamanho, ó, já, modelo 3000, 0,30, 140 metros. Galera, é muito legal esse mulinete, olha só, dá uma olhada aqui, olha o interno, já deixei pegar um pouquinho maior pra vocês verem que ele já é trabalhado, pra linha não escorregar, tá? É um mulinetinho já um pouquinho mais sofisticado, olha isso pra vocês. Vamos pro modelo 4000, galera, ó, modelo 4000 pra quem quer já uma quantidade a mais de linha, ele vai ter, hoje, de 0,40, 110 metros, 0,30, 180 metros. Galera, dá pra pescar em mar, onde precisa de muita linha, ele tá ali pra te atender. E aí a gente já vai passando pros modelos maiores, que o modelo 5000 hoje, ó, ele já vai caber de 0,40, 130 metros, também é um modelo bem forte. Esse modelo aqui eu já começo a vender bastante pro pessoal de pesqueiro, que me compra esse modelo aqui, ó, pessoal que às vezes quer colocar uma linha aí soft, mais forte, usa já esse modelo, tá? E o modelo mais robusto, pra quem precisa de força mesmo e quer um mulinete forte, tá? Que tem um freio forte, esse é o 6000, tá? O Estrela 6000. A velocidade dele já muda pra 4,7,1, ele é um pouquinho mais lento, porém, olha só, dá uma olhada, 0,35, galera, cabe 200 metros. É muita linha pro mulinete, e é um mulinete, ó, compacto, ele não é um mulinete grande e faz muita força, entendeu? Galera, precisou, tô deixando o contato aqui embaixo, como eu sempre faço nos vídeos, eu não tenho posto, eu não coloco preço em alguns anúncios, assim, porque a minha finalidade é mostrar que a gente tem esse item. Então, como eu deixo muito tempo esse anúncio, esse vídeo no ar, se eu colocar preço e mudar o valor, eu vou ter que apagar o anúncio, eu vou ter que apagar o vídeo, tá? Mas precisou, chama a gente no zap aqui, a gente vai estar atendendo vocês, beleza? Você que é do YouTube, se inscreva no canal, olha só, deixa o sininho ativado, a gente tá postando toda hora vídeo aqui pra mostrar do nosso produto. Espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado e até a próxima!